Aproximadamente sete meses, essa criança foi encontrada por uma moradora, né? Ela estava dentro de um saco de lixo, é um menino, estava com sangue ainda, com placenta, ou seja, né? Foi, teve ali a mãe, teve o bebê há pouco, pouco tempo e logo na sequência teria abandonado. É o que tudo indica até o momento, né? Claro que a polícia está investigando, vai colher depoimentos, tentar imagens de câmeras de segurança para tentar descobrir quem é a mãe desse bebê. Mas eu estou aqui com os conselheiros tutelares lá de Nerópolis, que é o Onofre, e também, repete seu nome para mim? Andrizia, que tem um nome tão diferente quanto o meu, para poder contar detalhes para a gente de como que está o estado de saúde dessa criança. Andrizia, explica para nós, por favor. Essa criança inicialmente foi levada para o hospital materno-infantil, depois transferida para o hospital particular. Como é que está o estado de saúde dela agora? Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Ravana. Então, nós fomos acionados pela... Por uma pessoa? Por uma pessoa, né? Que era um taxista, onde a vizinha lá encontrou, escutou o barulho de um choro de uma criança, achou que era um gatinho, e ela foi até o local e percebeu aquela criança naquele saco. Aí, logo, o taxista estava próximo a ela, ela chamou, pediu ajuda, e esse taxista foi imediatamente, acionou a polícia militar, que imediatamente foram até o local, onde eles viram a gravidade daquela criança, viu a situação única em nosso município de Nerópolis. Acho que foi o primeiro caso que a gente se deparamos com uma criança abandonada. Eles mesmos foram, levaram a criança, viram a gravidade que estava. Eles não acionaram nem o SAMU e nem o corpo de bombeiro. Era preciso um socorro urgente, né? Mesmo porque essa criança estava dentro de um saco de lixo, por sorte, ela não morreu sufocada, porque tinha uma pequena abertura ali. Tinha uma pequena abertura, segundo o policial Edson, né? Então, logo, eles seguiram para o hospital rapidamente, né? A gente até fazemos aqui um agradecimento, primeiramente, a Deus, aos dois policiais que estavam no local e ao taxista e essa senhora, que está em prol da vida dessa criança. Vocês vão fazer parte da história dessa criança, porque foi através de vocês que a vida dela foi, né? Chegou até com vida no hospital Sagrado Coração de Jesus. Agradecer também a equipe do hospital, que atendeu imediatamente. Ela chegou grave, foi entubada pela equipe, os enfermeiros. E logo eles foram, eles conseguiram já regular essa criança pela gravidade materno-infantil. Naquele momento em que nós fomos acionados com o centro tutelar, a gente estava presente, né? Lá no local. E aí nós, o médico da SAMU, já estava, rapidamente chegou. Andrícia, vamos para a parte, desculpa te cortar, mas só pela questão do nosso tempo. Vamos para a parte, como está o estado de saúde da criança? Ela continua entubada? Ela continua entubada, ela está hoje na maternidade São Júlio Estadeu, né? Ela continua, hoje o boletim dela é, ela continua em estado grave, ela está entubada, não teve febre, graças a Deus, não vomitou, né? Foi algo positivo. A criança, ela tem o peso, aproximadamente, 1,680 kg. E nós estamos aqui, na expectativa, pedindo a Deus para que ela consiga superar, né? Ela seja uma guerreira. Ela já chegou onde ela chegou, ser uma guerreira, um guerreiro, né? Um guerreiro para contar muita história lá na frente. Certo. Claro que quem cuida das investigações é a polícia, como eu falei no início, mas como vocês estão lá em Nerópolis, vocês tiveram alguma informação que possa indicar quem seja a mãe desse bebê? Não, não teve nenhuma informação até agora, isso é um papel da polícia. Eu tenho certeza que o doutor André está muito empenhado, toda a parte que está investigando estão muito empenhados, mas a gente não tem nenhum indício que essa mulher seja de Nerópolis ou se ela reside em Nerópolis. A gente não tem nenhuma informação. Então...